Entra, Dona Marina, por favor. Com licença. Marina Morena. Dona Marina Cifra, é uma honra recebê-la em minha casa. Boa noite. Como sempre, você fica mais bonita a noite. Por favor, vamos logo ao assunto? Vinho. Não, obrigada. O vinho sempre ajuda a concretizar as coisas. Não, obrigada. Você é mesmo o chantageista de primeira. Espera, eu vim aqui para lhe dizer que eu não vou mais desafiá-lo pelos jornais a provar a origem do dinheiro da compra dessa fazenda. Pode comemorar, seu capirama. Você encontrou um comparsa perfeito na briga contra mim. Sinceramente, eu fico até lisonjeado que a senhora comece a me entender um pouco. Veja. Venha de onde vier o meu dinheiro para comprar esta fazenda. É um dinheiro produto de meu trabalho. Do meu talento, Dona Marina. A senhora vai ver que o meu talento vai me levar muito mais longe que comprar simplesmente uma fazenda matão. Eu vou ser o próximo prefeito de Tangará. Ah, isso eu não ouvido. Com o seu apoio. Não, com o meu apoio, não. Com o seu apoio, não. Eu preciso do seu apoio, Dona Marina, por favor. Ele é importante. É importante para o meu primeiro passo na carreira política. Não conte comigo. Por favor. Dona Marina, o prefeito que a senhora elegeu, que foi a senhora que elegeu, ele foi um fracasso. O que este homem fez por Tangará é inadmissível. Mesmo assim, eu ainda preciso do seu apoio. Por quê? Porque atrás da senhora vem esse mito que é seu marido. Um grande homem, nome de rua, nome de praça, morto pela polícia política. É uma pessoa que sensibiliza o povo. Mas a senhora me entende. Seria a última coisa que eu faria. Dona Marina, que isso? Eu sou um homem do povo. Eu sou um líder político. Eu preciso do apoio das esquerdas. A senhora entendeu. Eu não deveria ter vindo. Dona Marina, este homem chama-se Eduardo Corrêa e sabe tudo sobre o seu passado em Londrina. Antes da senhora se casar com o grande mito da luta armada, a senhora prefere que eu comece a desmistificar a senhora por toda esta Tangará, por toda a região, porque a senhora não quer me apoiar? Prefere que a Camila fique sabendo de toda a sua verdade, porque a senhora não quer me apoiar? Meu Deus do céu! Eu não entendo! A senhora prefere que eu diga toda a verdade do que me apoiar? Me perdoe, me perdoe, Dona Marina. Longe de mim, querer magoá-la não é nada disso, ao contrário. Eu quero apenas fazer um acordo. Quer ver? A senhora não precisa mais me apoiar. Pronto. Não precisa. Não precisa me apoiar. Basta que a senhora não apoie outro candidato. Eu quero que a senhora se mantenha na neutralidade. Só isso. A senhora não apoia a minha candidatura, mas também não apoia nenhum outro candidato. Hã? Hã? Bem. O Eduardo fica longe da cidade das minhas filhas? Tá legal, Marina. Se você quer, eu vou embora hoje mesmo. Parto hoje mesmo. Agora eu volto. Se o acordo não for cumprido, eu volto. Não é, Júlia? Certo. Certo. Eu não vou apoiar nenhum candidato nas próximas eleições. Ótimo. Há só mais um detalhe. Ainda mais um? A senhora não pode proibir que eu me aproxime da Camila. Se eu não amo a minha filha, por que eu não deixo ela em paz? É claro que eu amo, claro. Mas veja, se eu me caso com a Camila, isto pra mim representa prestígio. Se subentende que a senhora me apoia. Isso eu não posso aceitar. Isso eu não posso aceitar. Isso eu não posso aceitar. É claro que eu não vou... É claro que eu vou me fazer. Obrigado.